As estações do ano são períodos em que o ano é dividido de acordo com suas características climáticas. Existem quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Elas ocorrem ao longo de um período de um ano. O outono se caracteriza pelo tempo mais fresco e quedas das folhas das árvores. Inicialmente, os dias e noite possuem a mesma duração. Porém, com o tempo, os dias vão se tornando mais curtos em relação à noite. Além disso, a temperatura também vai caindo, marcando a chegada do inverno. O outono se inicia mais ou menos no dia 20 de março e finaliza em 21 de junho. O inverno é a época mais fria do ano. Quando as temperaturas estão mais baixas e com presença de neve em algumas localidades. Nesse período, as noites são mais longas do que os dias. O inverno se inicia no dia 21 de junho e acaba dia 23 de setembro. A primavera tem como principal característica as flores florescerem e os dias e noites têm a mesma duração. Aos poucos, os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas aumentam, indicando a chegada do verão. Já o verão é um período marcado pelas altas temperaturas e dias mais longos. O calor resulta em uma evaporação mais rápida da água acumulada nos solos, resultando em chuvas constantes. O verão começa dia 21 de dezembro e acaba no dia 20 de março.